O Brasil recebe neste fim de semana a primeira edição internacional da Expo Cannabis. Segundo os organizadores, são esperadas 20 mil pessoas no evento em São Paulo, que apresenta os inúmeros usos da planta, desde recreativo até para tratamentos médicos. A gente quer mostrar ao público com essa feira toda a capacidade da planta em entrar em diversos setores, porque a gente não está só falando de indústria farmacêutica. A gente está falando também que a planta pode ter atuação na indústria de alimentos e bebidas, de construção civil, indústria têxtil, biocombustível. A feira é realizada no momento em que o Brasil reavalia suas leis proibicionistas sobre drogas. O Supremo Tribunal Federal já contabiliza cinco votos pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Um pedido de vista feito pelo ministro André Mendonça suspendeu o julgamento. Não há data para a retomada. Acho muito importante ter a primeira edição aqui no Brasil, porque nós estamos num momento muito propício a isso. Há uma discussão tanto do ponto de vista legislativo, quanto também no judiciário, a respeito dos medicamentos à base da cannabis, inclusive também do uso adulto. A maconha com fins medicinais é um tema delicado no Brasil, onde pacientes têm que recorrer aos tribunais para obter o direito de usar o ingrediente ativo, canabidiol, ou CBD, no tratamento de doenças como a epilepsia. Precisa ver a realidade. Tem muita gente que consome sem no medicinal ou recreativo, como eles gostam de diferenciar. Mas acredito que, bom, tem que seguir passos de países como a Alemanha, Estados Unidos. A Expo Cannabis surgiu no vizinho Uruguai em 2013, mesmo ano em que o país se tornou o primeiro do mundo a legalizar totalmente a produção e a venda regulamentada de maconha.